Moleques, bom demais! He he, moçada! Olha os moleques voltando aí no volume 2! Ha ha ha, baladeiro! É isso aí! Os moleques tá chegando direto da Bahia Se liga no meu som que os moleques é correria Nós bota pra torar nos paredão de som Se liga no swing, tá ficando bom Os moleques tá chegando direto da Bahia Se liga no meu som que os moleques é correria Nós bota pra torar nos paredão de som Então se liga aí, tá ficando bom Toca no paredão, toca no paredão Esse meu swing bota pra ter me no chão Toca no paredão, esse som que contagia Então se liga aí que os moleques é correria Toca no paredão, toca no paredão E esse meu swing bota pra tremer no chão Toca no paredão, esse som que contagia Então se liga aí que os moleques é correria Ha ha ha, tem parou no tempo, é relógio quebrado Porque aqui os moleques é correria, papai Os moleques tá chegando direto da Bahia Se liga no meu som que os moleques é correria Nós bota pra torar nos paredão de som Se liga no swing, tá ficando bom Os moleques tá chegando direto da Bahia Se liga no meu som que os moleques é correria Nós bota pra torar nos paredão de som Toca no paredão, esse som que contagia Então se liga aí que os moleques é correria Moleques, bom demais! Oh, oh, os moleques chegou Oh, oh, os moleques chegou É sabadão, vou pegar o meu carrão Vou encher de piriguete e curtir no pancadão É sabadão, vou pegar o meu carrão Vou encher de piriguete e curtir no pancadão Chamei a Rita, a Letícia e a Isabela Prepara aí, vou apagar o fogo dela Vou encher de piriguete e curtir no pancadão Chamei a Rita, a Letícia e a Isabela Vem para aí, vou apagar o fogo dela Vou encher de piriguete e curtir no pancadão Mas tô junto na guitarrinha Misturou a bagaceira, vi lá aquela Pisadinha, 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 pisadinha Vai, vai, vai na pisadinha É sabadão, vou pegar o meu carrão Vou encher de piriguete e curtir no pancadão É sabadão, vou pegar o meu carrão Vou encher de piriguete e curtir no pancadão Chamei a Rita, a Letícia e a Isabela Prepara aí, vou apagar o fogo dela Chamei a Rita, a Letícia e a Isabela Prepara aí, vou apagar o fogo dela Vou encher de piriguete e curtir no pancadão Misturou a bagaceira, vi lá aquela Pisadinha, 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 pisadinha Vai, vai, vai na 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 pisadinha Vou pisadinha, 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 pisadinha Vou pisadinha, 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 pisadinha Moleques, bom demais Eita, abração aí, eita, abração aí Reforroda o bom demais, vem e curte Eita, abração aí, eita, abração aí Reforroda o bom demais, vem e curte E aí, safadão, e esse saliu, hein? É dele, Luiz Teclas, rasga, menino Hoje tem forró dos bons demais Eu vou, sou louco pela farra Eu vou, gosto de sentir Tocar no paredão Dançando, rebolando Com os moleque da prisão Hoje tem forró dos moleque Eu vou, sou louco pela farra Eu vou, gosto de sentir Tocar no paredão Dançando, rebolando Com os moleque da prisão Eita, abração aí, eita, abração aí Reforroda o bom demais, vem e curte Eita, abração aí Agita a multidão Dançou, rebolou Tirou, pressão Dá pressão aí Dá pressão aí É forró do bom demais, vem e curte Dá pressão aí Agita a multidão Dançou, rebolou Tirou, pressão Hoje tem forró dos bons demais Eu vou, sou louco pela farra Eu vou, gosto de sentir Tocar no paredão Dançando, rebolando Com os moleque da prisão Hoje tem forró dos moleque Eu vou, sou louco pela farra Eu vou, gosto de sentir Tocar no paredão Dançando, rebolando Com os moleque da prisão Eita, abração aí Eita, abração aí Reforroda o bom demais, vem e curte Eita, abração aí Agita a multidão Dançou, rebolou Tirou, pressão Eita, abração aí Eita, abração aí É forró do bom demais, vem e curte Eita, abração aí Agita a multidão Dançou, rebolou Tirou, pressão Eita, abração aí Eita, abração aí Reforroda o bom demais, vem e curte Eita, abração aí Agita a multidão Dançou, rebolou Tirou, pressão Moleque bom demais Moleque bom demais É, 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 papai Eu tinha uma bicicleta, véi As mulheres não davam valor Depois que eu comprei o carrão Elas tudo vem atrás Quando eu tinha 15 anos Ela não dava moral Agora que eu cresci, ela tá pagando pau Comprei o meu carrão, minha vida melhorou Tô ganhando dois salários e ainda sou cantor Hoje tudo tá mudado, não sei o que está acontecendo As mina tava sumida, hoje tá aparecendo Postei no meus status, meu carrão e a maleta Hoje eu tô tirando onda, no batoma do cerveja Rão, rão, elas gostam de carrão, rão, rão, elas gostam de rodão Rão, rão, elas gostam de carrão, rão, rão, elas querem o meu sonzão Quando eu tinha 15 anos, ela não dava moral Agora que eu cresci, ela tá pagando pau Comprei o meu carrão, minha vida melhorou Tô ganhando dois salários e ainda sou cantor Hoje tudo tá mudado, não sei o que está acontecendo As mina tava sumida, hoje tá aparecendo Postei no meus status, meu carrão e a maleta Hoje eu tô tirando onda, no batoma do cerveja Rão, rão, elas gostam de carrão, rão, rão, elas gostam de rodão Rão, rão, elas gostam de carrão, rão, rão, elas querem o meu sonzão Rão, rão, elas gostam de carrão, rão, rão, elas querem o meu sonzão Rão, rão, elas gostam de carrão, rão, rão, elas querem o meu sonzão Rão, 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 elas querem o meu sonzão Rão, 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 rão Larga a mulher, mas a pinga no lago Larga a mulher, mas a pinga no lago No boteco eu tenho pinga e mulher pra todo lado Larga a mulher, mas a pinga no lago Larga a mulher, mas a pinga no lago Ou ela me aceita sim Ou procura outro macho Moleque, bom demais! Eita, guitarrinha desgramada, menino! Essa guitarrinha é inconfudível, hein! Pequeno bebi a leite, fui crescendo, tomei a água Depois conheci a pinga, apaixonei pela marvada Vem barreira, eu tô tomando, monte lá, tomo também Agora o whisky eu só bebo, quando o salário comem Tava tudo indo bem A mulher pra complicar, perguntou se eu quero ela Ou a pinga pra casar Larga a mulher, mas a pinga no lago Larga a mulher, mas a pinga no lago No boteco eu tenho pinga e mulher pra todo lado Larga a mulher, mas a pinga no lago Larga a mulher, mas a pinga no lago Ou ela me aceita sim Ou procura outro macho Eita, mulher, procura outro Porque a minha pinga, eu não lago Suíga, suíga Se liga na letra, que vem, que vem Pequeno bebi a leite, fui crescendo, tomei a água Depois conheci a pinga, apaixonei pela marvada Vem barreira, eu tô tomando, monte lá, tomo também Agora o whisky eu só bebo, quando o salário comem Tava tudo indo bem A mulher pra complicar, perguntou se eu quero ela Ou a pinga pra casar Larga a mulher, mas a pinga no lago Larga a mulher, mas a pinga no lago No boteco eu tenho pinga e mulher pra todo lado Larga a mulher, mas a pinga no lago Larga a mulher, mas a pinga no lago Ou ela me aceita sim Ou procura outro macho Larga a mulher, mas a pinga no lago Larga a mulher, mas a pinga no lago Ou ela me aceita sim Ou procura outro macho A S Gravações A S Gravações Moleques Bom Demais Pra tocar mais forte no seu coração Moleques Bom Demais Não esquece que eu já te amei Já te declorei no beijo que eu te dei Foi sensacional Já sofri, mas já passou Você tá por aí com outro amor Meu coração também já não é mais Você tá dando solidão E eu tô ali no coração que sabe me amar O tempo passou, vacilou, perdeu Você tem seu amor e eu tenho o meu História de reis que fala Ainda fala que já superou E tá lutando pra me esquecer Esqueceu esquecer o beijo quando é bom Maravilhoso gosto de batom Estou, estourou, estourou de reis Passou Passou Essa história é o seguinte Se você tem uma ex Não diga não Diga nunca mais Já passou Esquece 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 Não esquece que eu já te amei Já te declorei no beijo que eu te dei Foi sensacional Já sofri, mas já passou Você tá por aí com outro amor Meu coração também já não é mais Você tá dando solidão E eu tô ali no coração que sabe me amar O tempo passou, vacilou, perdeu Você tem seu amor e eu tenho o meu História de reis que fala Ainda fala que já superou E tá lutando pra me esquecer Esqueceu esquecer o beijo quando é bom Maravilhoso gosto de batom História de reis Passou Moleques, bom demais Hoje eu tô doido, eu vou cair na pá Eu vou fazer zoeira, eu vou embriagar Com aquela menina, tô louco pirado Eu vou dançar forró até o sol raiar Forró do bom demais, tem mulher bonita E todo mundo agita nesse forrazão E ela vem chegando com jeito pirado E com seu rebolado pra me provocar E toda sonhadinha diz que tá carente E é com os moleque que ela vai ficar E vai beijar na boca, vai ser uma coisa louca Depois do meu forró, a gente vai namorar Quando ela tá carentina, sinto diferente Sinto diferente pra me provocar Com gente humanhosa, agarradinho a noite toda Convidos bons demais no meu paredão tocar Quando ela tá carentina, sinto diferente Sinto diferente pra me provocar Um dia tinha uma olhosa, agarradinho a noite toda Convidos bons demais no meu paredão tocar E esse sanfonado é só aqui que tem É moleque, esboa demais Hoje eu tô doido, eu vou cair no par Eu vou fazer zoeira, eu vou embriagar Com aquela menina, tô louco pirado Eu vou dançar forró até o sol raiar Forró do bom demais, tem mulher bonita E todo mundo agita nesse forrazão E ela vem chegando com o jeito pirado E com o seu rebolado pra me provocar E toda sonhadinha diz que tá carente E é com os moleque que ela vai ficar E vai beijar na boca, vai ser uma coisa louca Depois do meu forró, a gente vai namorar Quando ela tá carentina, sinto diferente Sinto diferente pra me provocar Com gente humanhosa, agarradinho a noite toda Convidos bons demais no meu paredão tocar Quando ela tá carentina, sinto diferente Sinto diferente pra me provocar Com gente humanhosa, agarradinho a noite toda Convidos bons demais no meu paredão tocar Quando ela tá carentina, sinto diferente Sinto diferente pra me provocar Com gente humanhosa, agarradinho a noite toda Com gente humanhosa, agarradinho a noite toda Com gente humanhosa, agarradinho a noite toda Convidos bons demais no meu paredão tocar Moleques, bom demais Eita Luiz Teglas, esse solinho vai ficar na mente da mulherada Então rasga menino Eu saí da cidade, cheguei no interior Avistei uma novinha me chamando de amor Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim Então se liga aí, no passinho do dizim Eu sou a novinha na frente e não passo não Quero é dançar e descer com emoção Então me ensina logo, eu quero aprender Se liga aí gatinho, eu quero dançar com você Se você não aprendeu, eu vou te ensinar É rápido, é fácil, basta praticar Bota a mão na cabeça, o swing vai levar Eu saí da cidade, cheguei no interior Avistei uma novinha me chamando de amor Eu olhei pra ela, ela olhou pra mim Então se liga aí, no passinho do dizim Chama, chama Eu sou a novinha na frente e não passo não Quero é dançar e descer com emoção Então me ensina logo, eu quero aprender Se liga aí gatinho, eu quero dançar com você Se você não aprendeu, eu vou te ensinar É rápido, é fácil, basta praticar Bota a mão na cabeça, o swing vai levar Moleques, bom demais Tava sozinho em casa, a vizinha me ligou Chamou pra tomar uma pra esquecer o ex-amor Se quer esquecer o ex-amor, cola aqui comigo Mas venha preparada que a noite é um perigo Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar o narguilê Venha pro Cafol, que você vai ver Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar o narguilê Eu só vou botar com essência de prazer Eu quero beber, eu quero chapar, até o amanhecer Me dá o narguilê, me dá o narguilê Eu quero puxar, essência de prazer Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar o narguilê Venha pro Cafol, que você vai ver Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar o narguilê Eu só vou botar com essência de prazer É, moleques, bom demais Tava sozinho em casa, a vizinha me ligou Chamou pra tomar um abraço, esquecer o ex-amor Se quer esquecer o ex-amor, cola aqui comigo Mas venha preparada que a noite é um perigo Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar o narguilê Venha pro Cafol, que você vai ver Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar o narguilê Eu só vou botar com essência de prazer Eu quero beber, eu quero beber Eu quero chapar, até o amanhecer Me dá o narguilê Me dá o narguilê Eu quero puxar, essência de prazer Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar o narguilê Venha pro Cafol, que você vai ver Tu quer beber, tu quer chapar, tu quer fumar o narguilê Eu só vou botar com essência de prazer Moleques, bom demais E nos teclados, ele, nos teclas, o gato dos teclados Chapisca, menino Olha quem chegou tocando batidão De olho nas meninas botando pressão Eita que menina boa de dançar Ele é playboy Playboy da hora Aprendeu na escola Aprendeu na escola Como parqueira Ganha a menina Jogou seu charme Falou pra ela Vem rebolar Então sobe, sobe, sobe Sobe, sobe rebolando bem gostoso Desce, desce com esse corpo bem manhoso Essa menina é boa de dançar Então sobe, sobe, sobe rebolando bem gostoso Desce, desce com esse corpo bem manhoso Essa menina boa de dançar Essa menina é boa de dançar Então sobe Olha quem chegou tocando batidão De olho nas meninas botando pressão Eita que menina boa de dançar Ele é playboy, playboy da hora Aprendeu na escola como parqueira Ganha a menina, jogou seu charme Falou pra ela, vem rebolar Então sobe, sobe, sobe rebolando bem gostoso Desce, desce com esse corpo bem manhoso Essa menina é boa de dançar Então sobe, sobe, sobe rebolando bem gostoso Desce, desce com esse corpo bem manhoso Essa menina é boa de dançar Então sobe, sobe, sobe rebolando bem gostoso Desce, desce com esse corpo bem manhoso Essa menina é boa de dançar Então sobe, sobe, sobe rebalando bem gostoso Desce, desce com esse corpo bem manhoso Essa menina é boa de dançar Então sobe Aeste Gravações, o Moral Eu já cansei De correr atrás de você Eu não te quero mais Agora sou capaz De seguir a minha vida sem te ver Moleques, bom demais! E essa é pra chorar sem perdão Moleques, bom demais! Mais uma vez aí, ó! Eu já cansei De correr atrás de você Eu não te quero mais Agora sou capaz De seguir a minha vida sem te ver Lágico meu coração Me deixou na solidão Vou embora um pedaço de mim Hoje estou aqui Procurando um caminho pra seguir Longe de você Pelo além daquilo Minas noites de amor Eu tô distante dela Me faça um favor Fala que eu amei Mas acabou Eu já cansei E correr atrás de você E correr atrás de você Eu não te quero mais Agora sou capaz De seguir a minha vida sem te ver Lágico meu coração Me deixou na solidão Vou embora um pedaço de mim Hoje estou aqui Procurando um caminho pra seguir Longe de você Longe de você Pelo além daquilo Minas noites de amor Eu tô distante Eu tô distante dela Me faça um favor Mas acabou Mas acabou Muleques Muleques Bom demais Ei gatinha Vem curtir meu som Vem Vem curtir meu pancadão Vem curtir meu pancadão Vem com os moleques agitando a multidão O swing é maneiro O swing é maneiro Ninguém fica parado Vem com a galera Curtir esse rebolado Ei, ei, ei gatinha Vem curtir meu som No solo da guitarrinha O swing é maneiro Ninguém fica parado Vem com a galera Curtir esse rebolado Ei, ei, ei gatinha Vem curtir meu som No solo da guitarrinha O swing é maneiro Ninguém fica parado Vem com os moleques Curtir esse rebolado Vem curtir meu som Vem curtir meu pancadão Vem com os moleques agitando a multidão O swing é maneiro Ninguém fica parado Vem com a galera Curtir esse rebolado Vem curtir meu som Vem curtir meu pancadão Vem com os moleques agitando a multidão O swing é maneiro Ninguém fica parado Vem com a galera Curtir esse rebolado Se liga no movimento Se liga no meu gravão A pegada A segura agitando a multidão O swing é maneiro Ninguém fica parado Vem com a galera Curtir esse rebolado Ei, ei, ei gatinha Vem curtir meu som No solo da guitarrinha O swing é maneiro Ninguém fica parado Vem com a galera Curtir esse rebolado Ei, ei, ei gatinha Vem curtir meu som No solo da guitarrinha O swing é maneiro, ninguém fica parado Vem com os moleque, curtir esse rebolado Ei papai, essa é mais uma pedrada de quem? Ponte Alto Lino, esse é o nome do cara papai Coleques, bom demais Mas sabes que chegou pra mim, que já tava tudo acabado Só Deus sabe quanto que eu sofri, o quanto eu chorei calado Só de pensar e não te ver mais, tá vazio tudo aqui dentro Já estou pedindo pra Deus, só Ele vai acertar o tempo O tempo que eu vou te amar, quanto tempo isso vai durar É dia, mês ou ano, só Deus sabe sobre nossos planos Perfeito, só Deus que fez o mundo Em um segundo você acabou com tudo Então me diz amor, fica sem te ver Ainda amo você Perfeito, só Deus que fez o mundo Em um segundo você acabou com tudo Então me diz amor, fica sem te ver Ainda amo você E na guitarrinha apaixonada ele Vai com o Júnior Arrepia meu parceiro Uma mensagem que chegou pra mim, que já tava tudo acabado Só Deus sabe quanto que eu sofri, o quanto eu chorei calado Só de pensar e não te ver mais, tá vazio tudo aqui dentro Já estou pedindo pra Deus, só Ele vai acertar o tempo O tempo que eu vou te amar, quanto tempo isso vai durar É dia, mês ou ano, só Deus sabe sobre nossos planos Perfeito, só Deus que fez o mundo Em um segundo você acabou com tudo Então me diz amor, fica sem te ver Ainda amo você Perfeito, só Deus que fez o mundo Perfeito, só Deus que fez o mundo Perfeito, só Deus que fez o mundo Em um segundo você acabou com tudo Então me diz amor, fica sem te ver Ainda amo você Perfeito, só Deus que fez o mundo Moleques, bom demais! Se um like chegou, a galera gritou Se a galera gritou é porque estourou Se um like chegou, a galera gritou Se a galera gritou é porque estourou Estourou Vou metendo, metendo, metendo dança Metendo, metendo, metendo dança Aqui no povo não se cansa Metendo, 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 metendo dança Aqui no povo não se cansa Eu vou swingando a galera gritou Eu vou swingando a galera gritando Eu vou swingando a galera gritando Os moleques chegou a galera gritou, se a galera gritou é porque estourou Estourou Vou metendo, metendo dança, metendo, metendo Vou metendo, metendo dança, que o povo não se cansa Vou metendo, metendo dança, metendo, metendo Metendo, metendo dança, que o povo não se cansa Eu vou swingando a galera e brazando Metendo, metendo dança Metendo, metendo dança Que o povo não se cansa Metendo, metendo dança Metendo, metendo dança Que o povo não se cansa Metendo, metendo dança Metendo, metendo dança Que o povo não se cansa Eu tava na balada sem vontade de ir embora Eu tava na balada sem vontade de ir embora Passou uma morena, me chamou pra casa agora Passou uma morena, me chamou pra casa agora Eu tava na balada sem vontade de ir embora Eu tava na balada sem vontade de ir embora Passou uma morena, me chamou pra casa agora Passou uma morena, me chamou pra casa agora Oxamubi agora, Oxamubi agora, Oxamubi agora Oxamubi agora, Oxamubi agora Vai, 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 vai Eu chamo o UB agora Eu chamo o UB agora Eu chamo o UB agora Deu vontade de ir embora Joga pra cima, joga pra cima Moleques, bom demais E essa é mais uma Pra galera refletir um pouquinho aí Confesso que eu já pensei Em desistir Mas Deus é maior Nem dá força pra seguir Meu sucesso vem de Deus E nada vai me atingir Pessoas que falam Que não vou conseguir Tenha força Não desista Esse é meu Deus Que meu guia é O nome do meu sucesso Que me deixa de pé Agradeço a esse Deus Sempre está do meu lado E as pessoas que curtem meu trabalho Obrigado Deus Confesso que eu já pensei Em desistir Mas Deus é maior Mas Deus é maior Me dá força pra seguir Meu sucesso E de Deus E nada vai me atingir Pessoas que falam Que não vou conseguir Que não vou conseguir Tenha força Não desistir Não desistir Esse é meu Deus Que meu guia é O nome do meu sucesso E nada vai me atingir Agradeço a esse Deus Sempre está do meu lado E as pessoas que curtem meu trabalho Obrigado Deus Esse é meu Deus Esse é meu Deus Que meu guia é O nome do meu sucesso Que me deixa de pé Agradeço a esse Deus Sempre está do meu lado E as pessoas que curtem meu trabalho Obrigado Deus Agradeço a esse Deus Agradeço a Deus A meus pais A minha família Sempre esteve do meu lado Estúdio S Gravações Nosso parceiro Alex Santos Tamo junto Moleque bom demais E quando tem o meu lado Te oh Não tem as pessoas Aidez Sempre está do meu lado E aí Agradeço a esse Deus Agradeço a esse Deus Porque eu sou Vamos nos deu Agradeço a esse Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto